Olá, lindos! A nossa aula de hoje é de literatura. E hoje a tia vai contar para vocês a historinha do vento nervoso. Essa historinha aqui, ó. Peguem os livros de vocês do vento nervoso para acompanhar junto com a tia, tá bom? O vento nervoso Era uma vez uma menina que tinha um lindo chapéu. Ela estava sempre com ele e onde quer que ela fosse. Um dia ela foi à praia e, de repente, o senhor vento vem depressa e leva o chapéu da menina. O chapéu vai rolando, virando de tudo, quando é lado muito rapidamente. A menina corre para pegar o seu chapéu, mas o senhor vento é mais rápido. Então a menina diz para o senhor vento, Pare, senhor vento! Devolva o meu chapéu! Mas o senhor vento responde cantando assim, Agora não posso! Não corra! Corra o que puder! Quando estou bem nervoso, vou rolando o que tiver! Lá na frente está o avô da menina, que também está na beira da praia e vê o chapéu rolando bem rápido e a menina correndo atrás. Então o avô diz para o senhor vento, Pare, senhor vento! Devolva o chapéu da menina! Mais na frente está o avô da menina, passeando na areia da praia e vê o chapéu rolando. A menina correndo e o avô atrás e ela diz para o senhor vento, Pare, senhor vento! Devolva o chapéu da menina! Mas o senhor vento canta assim, Agora não posso! Não corra! Corra o que puder! Quando estou bem nervoso, vou rolando o que tiver! E lá se foi o chapéu rolando, a menina correndo, o avô atrás, a avó seguindo os dois e todos gritando, Pare, senhor vento! Devolva o chapéu! Porém, ali na frente havia um menino que tinha feito na areia um buraco bem profundo E quando o chapéu veio rolando, caiu dentro do buraco e de lá o senhor vento não conseguia tirá-lo O menino pegou o chapéu e entregou a menina E foi assim, com o chapéu bem amarrado, que a menina voltou a brincar na praia, cantou para o senhor vento Senhor vento, não fique nervoso, senhor vento, não fique nervoso Sopre, sopre devagar, fique calmo bem mansinho, brisa mansa assoprar E o vento ficou calminho, calminho Bom, agora vamos fazer a atividade Você vai abrir o seu livro na página 15 Tá aqui a página 15 Vamos lá, tia, vai ler O que a menina gostava de usar sempre, hein, gente? Quem lembra da história que a tia acabou de contar? O que a menina gostava de usar? Ela gostava de usar óculos? Era do chapéu? Ou era da chinela que ela gostava de usar? Você vai marcar um X No chapéu Isso mesmo, marque um X aí, bem bonito Agora Você vai olhar para o desenho que tem embaixo Tem o desenho da menina Isso mesmo E você vai observar o que está faltando no rostinho dela, hein, gente? Olha aqui, ó Tá faltando o quê? Acertou quem falou Os olhos, um dos olhos, né? E a boquinha Você vai desenhar o olho dela e a boquinha dela, tá bom? Agora Você vai virar a página E vai abrir Lá na página 16 A tia vai ler para você A menina estava na praia Desenhe o que se pede para completar a cena De acordo com a quantidade indicada Esse espaço aqui é onde você vai desenhar o que a tia vai dizer, tá bom? Primeiro desenho Aqui tem Dois baldes Você vai desenhar dois baldes No céu, na água ou na terra, hein? Na terra Você vai desenhar dois baldes Próximo Três peixes Você vai desenhar os peixes aonde, gente? Aonde é que o peixe vive, hein? No céu, na terra ou na água? No mar, hein? Isso, no mar Isso, no mar Então você vai desenhar os três peixes no mar Próximo Próximo Um sol Você vai desenhar um sol Então você vai desenhar o sol aqui, ó Lá em cima do céu Um sol Próximo Quatro nuvens E as nuvens ficam perto de quem? Do sol Então você vai desenhar quatro nuvenzinhas aqui perto do sol, tá bom? E por hoje é só Essas são as duas páginas da atividade de literatura Beijão Até a próxima aula, meus amores E por hoje é só